Vou passar agora a palavra para o professor Marcelo Catoni. Boa noite a todas e a todos. Quero inicialmente agradecer a organização desse seminário e ao grupo Trabalho e Resistência, sobretudo na pessoa da professora Daniela Muradas, mas também do professor Pedro, da professora Marisa, de todo o grupo que participou da organização e participa da organização desse evento. Cumprimentar aos membros da mesa na pessoa da minha amiga querida professora Aldarcy. Bom, a professora... Conversando com a professora Daniela, nós pensamos muito, afinal de contas, o que poderia falar, não é, Daniela? E a ideia surgiu em falar um pouco sobre direitos sociais e os limites das reformas, mas, sobretudo, das reformas constitucionais. E eu me lembro bem, e a professora Marisa vai se lembrar, que nós, exatamente há um ano, não é, Marisa? Quase sentados aqui juntos, falávamos da proposta de emenda constitucional 241, a PEC do teto dos gastos públicos. Esse, na verdade, é o apelido mais, digamos assim, mais suave, porque ela também foi chamada de PEC do fim do mundo, e, de fato, é o que ela é mesmo. E nós sabemos que a proposta de emenda à Constituição 241, ela foi aprovada pela Câmara dos Deputados, e depois, já com o número de 55, ela foi aprovada pelo Senado e promulgada no dia 15 de dezembro, por pouco não teria sido promulgada no dia 13 de dezembro, mas ela foi aprovada no dia 13 de dezembro, e 13 de dezembro nós sabemos que é um dia bastante significativo para a história constitucional brasileira, porque também foi numa sexta-feira, 13 de dezembro, que foi baixado o ato institucional número 5, e a emenda constitucional número 95 é uma espécie de ato institucional número 5, só que agora, num contexto, inclusive, de sofisticação do ponto de vista das tensões políticos sociais, talvez muito maior, mas não menos brutal. A emenda constitucional número 95, ela pretende suspender a Constituição por 20 exercícios financeiros, ou seja, por 20 anos. Ela, por meio do seu artigo 1º, altera a redação do artigo 106 do ato das disposições constitucionais transitórias, exatamente para determinar que fica instituído um novo regime fiscal, no âmbito dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará por 20 exercícios financeiros, nos termos, então, dos artigos 107 a 114, que ela também vem a modificar. Nas palavras do professor Gilberto Berkovich, se a Constituição Brasileira de 1988 é uma Constituição dirigente, uma Constituição transformadora, e exemplo disso é o próprio artigo 3º da Constituição, que institui os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, e eu vou ler mais uma vez, porque isso precisa que seja repetido, ou constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de discriminação. Vale a pena aqui recuperar aqueles que são os princípios da ordem econômica e financeira do artigo 170 da Constituição. Vou ler. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem, por fim, assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. E o princípio basilar da ordem social da Constituição, do artigo 193, estabelece que a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e as justiças sociais. Bom, é característica, como se sabe, de uma Constituição dirigente, de uma Constituição transformadora, estabelecer determinadas obrigações de legislar. E o exemplo é exatamente o do artigo 198, parágrafo 2º, inciso 1º, que trata exatamente do quê? Dos percentuais que, obrigatoriamente, o legislativo deverá garantir, quando legislar, em matéria orçamentária, no que se refere à saúde. E o artigo 112, exatamente, corresponde exatamente à educação. O artigo 198 estabelece o seguinte, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre, no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%. No caso da educação, só para a gente se lembrar disso aqui, o artigo 112 diz o seguinte, a União aplicará anualmente, nunca menos de 18, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 25% no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Bom, expressamente no que se refere exatamente a esses dois artigos da Constituição, são 198, parágrafo 2º, inciso 1º, e o artigo 112, a emenda 95, ela diz o seguinte, aqui no seu artigo 110, na vigência do novo regime fiscal, as aplicações mínimas em ações e serviços públicos de saúde, em manutenção e desenvolvimento do ensino, equivalerão, no exercício de 2017, as aplicações mínimas calculadas nos termos do inciso 1º, parágrafo 2º, do artigo 198, e do capítulo do artigo 112 da Constituição Federal. E, nos exercícios posteriores, ou seja, nos 19 exercícios financeiros posteriores, as aplicações mínimas calculadas, aí ele diz assim, aos valores calculados para as aplicações mínimas do exercício imediatamente anterior, corrigidas na forma estabelecida pelo inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 107. Bom, o que o artigo 107, parágrafo 2º, inciso 2º vai dizer? Ele vai estabelecer, na verdade, aqui, que o reajuste, digamos assim, daquele valor correspondente, ele se dará por meio de um índice definido pelo poder executivo, que, então, deixa eu pegar aqui para ler para vocês, olha só. Eu acho que é importante, e isso precisa ser recuperado. Na verdade, ele vai dizer aqui, que o novo artigo 107 vai dizer que há um índice, e esse índice vai ser estabelecido pelo poder executivo, e que esse reajuste, ele, então, será sempre determinado por esse índice estabelecido pelo poder executivo, e que o poder executivo poderá, inclusive, a seu critério, inclusive, alterar o índice. E mais, essa emenda pretende vedar pelos próximos 10 exercícios financeiros a possibilidade de alteração dos seus termos. E qualquer alteração poderá ser feita tão somente por iniciativa do poder executivo. Bom, a gente sabe que, ao longo, inclusive, da própria tramitação da proposta de emenda, vários mandados de segurança foram impetrados por deputados e por senadores, que vão discutir, inclusive, se a própria tramitação de uma emenda nesses termos, já não feriria a Constituição. Nós temos que lembrar que o artigo 60, que trata exatamente das normas do processo legislativo de reforma da Constituição, estabelece, no parágrafo 4º, que não será objeto de proposta de emenda à Constituição, ou não será objeto de deliberação, proposta de emenda tendente a abolir a. E aí estabelece quatro hipóteses, e entre elas, ao final, direitos e garantias individuais. E aí se coloca toda uma discussão sobre o sentido dos direitos e garantias individuais. Como se algum direito ou garantia individual previsto nesta Constituição não estivesse compreendida na sua indivisibilidade e interdependência com os direitos sociais, econômicos, culturais e políticos previstos na Constituição. Afinal de contas, se tratar de uma Constituição de Estado Democrático de Direito, em que o próprio artigo 5º, capítulo da Constituição, estabelece que os direitos individuais e coletivos são exercidos nos seguintes termos, ou seja, nos termos da Constituição, todo e qualquer direito individual, todo e qualquer direito individual, ou garantia individual, tem exatamente a sua dimensão de socialidade e o seu caráter de politicidade. De tal maneira que se pode compreender exatamente esse inciso do parágrafo 4º do artigo 60 como não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir direitos e garantias fundamentais. E quando se diz proposta de emenda tendente a abolir, significa dizer o seguinte, não é preciso que ela seja expressamente, que ela expressamente venha a abolir. Qualquer tentativa oblíqua, indireta, também viola exatamente esse dispositivo e abre a possibilidade exatamente, excepcionalmente prevista pela Constituição, de controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, da possibilidade do controle do próprio conteúdo da proposta de emenda. A gente sabe que em razão de um mandado de segurança, que é o mandado de segurança 34.507, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ao negar o pedido de eliminar que havia sido exatamente requerido por parlamentares, irá justamente restringir ainda mais o alcance da possibilidade de um controle preventivo de constitucionalidade, sob o falso argumento de que esse controle teria um caráter contra-majoritário e, portanto, antidemocrático. E, mais ainda, que, embora a própria doutrina e ele mesmo reconhecesse que direitos e garantias individuais têm uma dimensão social, econômica e cultural, que, nas suas próprias palavras, as cláusulas pétreas, por serem antidemocráticas, deveriam ser interpretadas de maneira restritiva e ele quase chega a reduzir o sentido desses direitos à sua literalidade. A questão que, na verdade, ao analisar a proposta de emenda, ele irá argumentar politicamente em favor do chamado novo regime fiscal. E, nesse sentido, procurar justificar do ponto de vista da própria proposta de emenda o que seria a busca de um equilíbrio fiscal. E, mais ainda, ele diz, ao final, que a responsabilidade fiscal é fundamento das economias saudáveis e não tem ideologia. Desrespeitá-la significa pretender o futuro, pré-determinar o futuro com déficits, inflação, juros altos, desemprego, desemprego, e todas as consequências negativas que essas disfunções advêm. a democracia, a separação dos poderes e a proteção dos direitos fundamentais decorrem de escolhas orçamentárias transparentes e adequadamente justificadas, e não da realização de gastos superiores às possibilidades do erário que comprometem o futuro e cujos ônus recaem sobre as novas gerações. Exatamente o que ele fez foi condicionar toda a garantia de direitos fundamentais a um suposto equilíbrio fiscal. E mais ainda, quando ele diz concordo que haja riscos de que setores mais vulneráveis e mesmo representados possam perder a disputa por recursos escassos. Mas essa, olha o que ele diz, nós estamos falando de uma democracia constitucional fundada em direitos fundamentais. Ele diz, porém, essa não é uma questão constitucional, é uma questão política. a ser enfrentada com mobilização social e consciência cívica e não como judicialização. Então, ele abre mão justamente da função precípua do controle de constitucionalidade que é a garantia do devido processo legislativo, se quiser, da garantia das condições para um processo democrático. Ele diz justamente porque ele concorda ideologicamente com a proposta da reforma. Nós sabemos, o tempo acabou, mas fica para discussão, que foram após todos esses mandatos de segurança perderam o objeto, porque não foram julgados a tempo. Quando a emenda é promulgada, todos esses mandatos de segurança perdem o objeto. Mas foram propostas uma série de ações diretas de inconstitucionalidade por partidos políticos, por associações, inclusive por associações de magistrados, mas também por associações de servidores públicos e, pelo menos, por dois partidos políticos, pelo PSOL e pelo PDT. Podemos, foi o caso, analisar exatamente um pouco da argumentação desenvolvida por todas essas associações e partidos. Não há nenhuma decisão, inclusive no que se refere à concessão ou não da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, porque a ministra Rosa Weber, que é a relatora de todas essas ações, ela, na verdade, antes de tomar qualquer decisão, ela abriu vistas exatamente para o quê? Para o Senado, para a Câmara, para a Procuradoria-Geral da República e a própria Procuradoria-Geral da República, inclusive, já tem, já deu o parecer, dizendo que essa emenda, ela é flagrantemente inconstitucional. Bom, e aí fica para a discussão. Muito obrigado. Agradecer, professor Marcelo. Obrigado.